Eis-me aqui, eu sou Vanilda Pereira do canal Vanilda Pereira Apresentando o que tem no canal O que tem no canal? Estou muito animada, só de pensar o tanto que vou andar de bicicleta hoje Aí eu desanimei, mas como diz, né? Carro parado não pega frente, então vamos desanimada mesmo Estou com um cafezinho aqui para tomar com vocês E vamos abrir o vídeo como sempre, com a hora do abraço para não perder o costume, tá bom? Cafezinho? O cafezinho de hoje O cafezinho de hoje O cafezinho também, né? O abraço de hoje vai para Um abraço para vocês Sintam-se todos abraçados O Senhor Jesus abençoe vocês com toda sorte de bênção Tá bom? Tomar o cafezinho, né? Eu já tomei ali, gente, já comi uma banana com aveia e mel Já tomei o suplemento ali para ir para a academia E estou só fazendo a abertura do vídeo Coloquei umas outras para bater E aí vou descer e hoje é longa estrada Eu vou mostrar para vocês Não dá para filmar a academia, né? Porque eu não vou filmar Mas eu vou dar um jeito de filmar uma hora para vocês, tá bom? Já alguém para filmar para mim E hoje é outro É corre, tá? Hoje, como sempre, eu estou correndo Atrás das coisas de Gabriel, tá? Vou para a academia Depois eu vou na cama dos vereadores E assim por diante Já levei ela lá na creche, tá? Agora é 8h45 E não sei a hora que eu vou chegar Só Deus sabe Hoje vai ser diferente Eu vou mostrar um pedacinho do... Vou fazer um vlog Mas com o assunto no final Então já você que vai assistir o vídeo Assiste até o final Não Não O assunto é na resenha Tá bom? Assiste até o final, gente Vai ter conteúdo interessante para vocês aí Eu vou mostrar para vocês Vocês devem conhecer um pouquinho mais minha cidade Como é que é o esquema E vamos lá, tá bom? Vamos? Então, pessoal Saí da academia E já estou descendo aqui, né? Eu vou mostrar para vocês Essa igreja católica aqui, tá? É outra igreja Não é a catedral Tá? Se eu não me engano O nome dela é a Igreja Santo Expedito Tem várias igrejas católicas aqui nessa cidade É uma igreja grande também Tá bom? Aí você está conhecendo aí pela frente, né? A igreja Santo Expedito Eu vou entrar aqui E vou mostrar para vocês Por cima Os pezinhos de coco Escadazinha para subir Tá vendo, pessoal? Bonito, ó Grande Eu vou entrar aqui E aí É isso aí, as janelas. Do outro lado também. Agora vamos saindo, entrei até na metade. E agora, eu vou na Câmara dos Vereadores. Porta de madeira. Eu acho bonito, gente, porta de madeira. Porta trabalhada e bem, assim, bem trabalhada, né? É isso aí. Piscadinha para descer. E vamos para a Câmara dos Vereadores. Esse aqui é um restaurante bonito que tem aqui, da comida bem gostosa, viu? Franguito na panela. Esse restaurante que é de um ex-vereador. Quando você estiver passando com uma fumosa, vem comer aqui que vocês vão gostar, tá bom? É isso aí. E vamos lá, gente. Eu estou de bicicleta mesmo, viu? Estou de bicicleta, já malhei, mas eu tirei a bermuda e vesti uma calça. Bicicleta mesmo. E vamos lá. Gente, cheguei aqui na Câmara dos Vereadores. Quer dizer, cheguei na Prefeitura, né? Você já conhece o prédio da Prefeitura? Está cansado de conhecer. Aquelas árvores maravilhosas que tem aqui, né? Que é a praça da Prefeitura. E eu vou ali na Câmara dos Vereadores, né? E aí depois eu vou para casa. Agora tem um problema. Eu não dou conta de ir para casa de bicicleta mais não. Gente do céu, eu estou passada de cansada. Eu vou pedir meu marido ir para ir para casa de bicicleta ou de carro. Ele está de folga hoje. Ninguém merece. Porque se ele viesse me trazer, ia me esperar na academia, ia demorar muito. Coisa do tipo, entendeu? E aí, olha. Mas aí eu não vou dar conta de ir embora não. Olha, gente, casinha bonitinha, madeira. Um luxo. Ali é aquele prédiozinho pequeno, você está vendo. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Então, é lá que eu vou. É isso aí. Então, pessoal. Dando continuidade no vídeo. Ontem não teve vídeo. Se vocês observarem, eu estou rouca. Gente, eu estava em uma gripe. Estou em uma gripe insuportável. Porém, ontem eu trabalhei, seu corpo doendo. Estou doendo com uma coisa tão ruim. Os olhos lacrimejando, sabe? Uma coisa horrenda. E não teve como gravar vídeo ontem. E hoje, pela manhã, eu vou finalizar o vídeo. Eu comecei um vlog. E aí, eu vou finalizar o vídeo pela manhã com outro assunto. Porque ficou no meio do caminho, tá? E eu vou mostrar pra vocês. Eu, acordando pela manhã. Estou aqui com a cobertinha. Estou deitada ainda. Ainda não levantei. Não lavei o rosto. E não escovei os dentes ainda. Boca. Rosto pálido. Boca sem cor nenhuma. Né? E mostrando pra vocês a vida, como ela é. Né? Então, é isso, gente. Finalizar o vídeo, eu quero dizer pra vocês. Quero deixar uma coisa pra vocês. Quando vocês assistirem esse vídeo. Vocês vão... Vamos fazer uma live hoje, tá? Vamos fazer uma live hoje às 19 horas. Horário de Brasília. Tá? Onde eu vou fazer os esclarecimentos importantíssimos para vocês. Né? Eu quero fazer um convite. Não perca a minha live hoje. Tá? Não perca a minha live hoje. Porque hoje eu vou trazer um assunto interessante pra vocês. Coisa seríssima. Que aconteceu comigo ontem. Coisa seríssima. Bom, eu achei muito sério, né? Eu achei muito sério quando as pessoas armam, tá? Acima dos outros. As pessoas armam de uma certa forma. De uma certa forma que se você for inocente, você vai acreditar. Aí eu realmente fico pensando. Aí eu realmente fico pensando. Quantas pessoas inocentes pagam sem dever. Porque o que aconteceu comigo ontem, é... O que aconteceu comigo ontem, é... Não tem quem não diz que não é verdade. Né? Não tem quem não diz que não é verdade. É... Se uma pessoa... É... Pegar aquele número e ligar pra mim. Eu vou atender. Entendeu? Se a pessoa anotar e ligar pra mim, eu vou atender. Entendeu? Então não tem como dizer que não é verdade. Você... Mas nem tudo que parece é verdade. Entendeu? Nem tudo que parece é verdade. Gente, eu já vi de tudo nessa plataforma. Mas... É... Tem gente que ultrapassa todos os limites. E tem pessoas inteligentes, viu? Tem pessoas inteligentes. Ou então, pelo menos, eles colam no jeito inteligente. Pra poder... Meter o ferro nos outros. Então, pessoal. É... Não acredite... Em tudo que você vê. Viu? Não acredite em tudo que você vê. Nem tudo que parece é. Porque uma coisa eu vou falar pra vocês. Até sal... Parece açúcar. Mas não é. Entendeu? E realmente, ontem eu fiquei... É... Chocada. Fiquei... Pensativa. Fiquei analisando. Como é que pode ser isso? Como é que pode ser isso? Conversei com... Com outras pessoas. Entendeu? E a gente foi... Analisando. Eu fui analisando. Essa outra pessoa foi analisando. E falou pra mim... Ai, Vanilda. Mas você viu a data? Não. Não vi data. Tem a data. Olha que essa data já foi do ano passado. Viu? Falei... Mas é? Entendeu? E como é que forja uma conversa que nunca existiu? Se você vê, você vai falar assim... Ah, existiu sim. Existiu. Não existiu. Não existiu. E aí, gente. Eu fui buscar informações pra mim saber como é que isso poderia acontecer. E hoje eu vou trazer ainda de uma confirmação. Por isso que eu vou falar isso detalhadamente em live. Mas já sabemos que... Já sabemos uma parte o que aconteceu, né? Já sabemos que... Uma parte que há muito engano. E... É... Já sabemos que é armação. Né? E... Venho trazer explicadamente pra vocês... É... Na live de hoje à noite. Aqui. Do Favorita. Às 19 horas. E quer dizer uma coisa pra vocês. Você que é dono de canal. Abra seu olho, viu? Abra seu olho. Com as amizades que você tem. Abra seu olho. Entendeu? Com quem você dá WhatsApp. Entendeu? Abra seu olho com muitas coisas. Abra seu olho, viu, gente? Eu... É... Acredito sim. Esse povo sempre diz e eu acredito. Que eu tenho visão de águia. Entendeu? E eu enxergo longe. Mas mesmo assim... Mesmo assim... Eu ainda acabo sendo colocada em certas ondas. E você? E você que é mais inocente? Sim. Porque tem muita gente que não vê a maldade nas pessoas. Entendeu? Eu consigo enxergar. Às vezes as pessoas... Tá me abraçando. Tá me... Fazendo isso pra mim. Fazendo aquilo. Mas por trás tem falsidade. Eu consigo enxergar. E você que não consegue enxergar. O que será... O que será da sua vida... Se você adquirir inimigos igual eu adquiri? Você vai ficar doente em cima de uma cama ou você vai morrer. Ter um infarto e morrer. Sim. Então se cuide. Abra o olho. O que eu vou explicar pra vocês hoje na live favorita... É um... Um exemplo pra você do que aconteceu comigo. Pra você... Não. É uma coisa que aconteceu comigo que tem que servir de exemplo pra você. Cuidado com as pessoas. Cuidado com... Nem tudo que parece é. Até sal parece açúcar. Vigir. Vigir, gente. Porque na maioria das vezes o que aconteceu comigo... É... Vai parecer... Pra outras pessoas... Pra muitas pessoas parecer... Que foi real e real. E não foi. Tá? Não foi. O que aconteceu comigo... Ontem... Pra você não ficar preocupado assim... Foi uma ramação. Entendeu? Que tá... Que aconteceu aí na plataforma. Tá acontecendo aí... Embaixo do pano. Entendeu? E... Onde a intenção... É me colocar... Contra outras pessoas. Tá? Contra outras pessoas. E eu quero finalizar um aqui... Pra você dizer uma coisa. Gente... Prestem bem atenção no que eu falo pra vocês. Olha só. Algumas... As pessoas que eu gosto... Aquelas pessoas que eu gosto verdadeiramente... Não adianta vocês... É... Querer armar... Porque eu, Vanilda... Eu, Vanilda... Eu vou entrar na onda. Tá? Agora se a pessoa acreditar... No caso de armação... Tá? Não estou falando de coisas que realmente eu falei... Não estou falando de coisas que realmente eu fiz... Eu estou falando de coisas... Que querem colocar nas minhas costas... Que eu não fiz. Tá? É... As pessoas que eu gosto verdadeiramente... Independente de qualquer coisa... É... Não adianta a pessoa fazer o que fizeram comigo ontem, não. Que eu não entro na onda. Se a pessoa quiser entrar... A pessoa entra... Porque você sempre coloca... Eu e outra pessoa... Pra mim brincar com aquela pessoa. Pessoas que eu gosto. Gente... Quando as pessoas que eu gosto... Resolve seguir por outro caminho... Entendeu? Eu vou seguir... O que eu noto... O que eu noto... Que a pessoa que eu gosto... Se afastou de mim... Por algum motivo... Que a pessoa não quer explicar coisa do tipo... Eu não vou ficar atrás pedindo explicação, não. Eu não sou idiota... Eu não vou ficar atrás pedindo explicação, não. Só que tem uma coisa... As pessoas que eu gosto... Que eu sou grata... Que eu... Devo... Devo pra essa pessoa... É... Favores... Entendeu? Me socorreu... Eu sou grata... E outras que por acaso... Que nunca fez nada por mim... Mas simplesmente eu gosto... Simplesmente... Eu levo no meu coração... Ah... Afastou de mim... Problema dela... Esse problema não é meu... Ah... Tá diferente com você... Problema dela... Esse problema não é meu... No meu coração... Eu continuo gostando... E torcendo por essas pessoas... Exemplo... Vou dar um exemplo... Eu vou citar nomes aqui... Entendeu? Os áudios que... Foram soltados... E relacionados a Tomásia... Deu certo... Deu certo... É... Ela não fala comigo mais... E eu também não falo com ela... Eu não falo com ela... Porque ela não fala comigo... Porque eu sou assim... Entendeu? Ela não fala comigo... Mas ela tá aqui no meu coração... Eu gosto da Tomásia... Independente se ela não vier no meu canal... Mas nunca... Eu não tenho nada contra ela... Eu gosto dela... Entendeu? Adoro a azizada dela... Viu? Se você considera a boca... Fálida aí gente... Porque eu tô ruim da gripe... E você sabe né... É... A vida como ela é... Então ela tá no meu coração... Eu tenho um sentimento de gratidão por ela... E... Ela pode seguir a vida dela... Que eu tô seguindo a minha... Mas ela tá aqui... Wanda Portela também sumiu... Entendeu? Todo mundo sabe que ela diz que está com problemas familiares... E que... É... Por isso não está aqui... Não... Não é por esse motivo... Eu não vou atrás pra descobrir também... Se ela está em outro lugar e não vem aqui... Não vem porque não quer vir... Vai com Deus... Mas ela tá aqui no meu coração... Porque eu gosto... Continuo gostando dela... Segue a vida... E outra coisa também... Na vida... A gente tudo passa... Nada é eterno... Segue a vida... Tá aqui no meu coração... Vocês não me viam aqui... É... Falando mal de Wanda Portela... Ou inventando alguma coisinha... Tramando alguma coisinha... Pra poder... Não... Entendeu? Então... Gosto... No meu coração... Eu gosto dela... O respeito que eu tinha por ela... Eu continuo tendo... Esse é o meu caráter... Tá? A consideração que eu tinha por Tomás... Eu continuo tendo... Independente dela falar comigo ou não... Continuo tendo... Tá? Outras pessoas aí... Que estão tentando... É... Outras pessoas... Tem gente aí... Tentando me colocar contra outras pessoas... Contra outras pessoas... Tá? Fazendo armação seríssimas... Seríssimas... Entendeu? Se essas pessoas... Ficarem com raiva de mim... Quiserem seguir outro caminho... Segue... Da minha parte... Elas vão continuar no meu coração... Entendeu? Da minha parte... Elas vão continuar no meu coração... E assim... E um vai... E outro vem... E a vida... E... É o ciclo da vida... Entendeu? Isso faz parte... Mas eu quero deixar bem claro... Que de mim... De mim... As mentiras... Os enganos... E certas coisas aí... E as armações... Não vai mudar... A minha... O meu caráter... E não vai mudar... O meu sentimento sobre as pessoas... Eu não sou idiota... Entendeu? Ou eu também sou responsável... Pelo meu comportamento... Não pelo comportamento dos outros... Tá? Então... Deus sabe todas as coisas... Entendeu? E tudo... É... Eu não vou abrir vídeo... Para falar mal... Das pessoas que eu gosto... Lógico... Se uma pessoa que eu gosto... É fazer coisas comigo... Que eu não devo... Eu vou esclarecer... Esclarecer... Não é falar mal... Eu vou esclarecer... Mas ficar falando mal... Inventando... Mentindo... Não... Um exemplo de pessoas... Vou dar um exemplo aqui... De outra pessoa também... Por exemplo... Todo mundo aqui sabe... Que eu gosto muito do Dex... Pode acontecer do Dex... É... Ficar contra mim... Uma hora... Pode... Se ele ficar... O problema dele não é meu... Se a gente parar de conversar... Vou continuar com ele aqui no meu coração... O... 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 O respeito que eu tenho... E a consideração... Entendeu pessoal? É assim que funciona... Agora... Quando eu não gosto... E corto... Eu não gosto e corto... E pronto... Eu não gosto da pessoa... Corto em relação... E ponto final... Não tem... Mimimi... Entendeu? Mas as pessoas que eu gosto... Não adianta fazer certos jogos... Porque as pessoas podem até... É... Não... Não... Não ter o conhecimento... De ver da forma que eu vejo... Mas... Se as pessoas que... Que citadas... As pessoas... É... Que citadas não... As pessoas aí... Que tem... Tá... O pessoal tá armando pra cima de mim... E tudo... Se essas pessoas que eu quero... É me colocar contra as pessoas que eu gosto... Querem colocar as pessoas que eu gosto contra mim... Se essas pessoas entram na onda... E caem fora... Entendeu? Vocês podem ter certeza que no meu coração... Vocês vão continuar morando aqui... Entendeu? Cada um enxergar as coisas como quer... E cada um vê as coisas como quer... E eu... Eu sou assim... Meu comportamento é assim... Não vou morrer por causa disso... Vou ficar triste... É óbvio... Mas... Continuo aqui no meu coração... E no meu coração... Satanás nenhum vai entrar não... Na minha mente também não... Então... É o que eu sinto... Eu vou continuar sentindo... A não ser... Que as pessoas que eu gosto... Me traiam... Coisas seríssimas... Porque o que tá acontecendo... Aconteceu no passado... O que tá acontecendo no presente... Não é traição... Entendeu? Não é traição... E mesmo se fosse traição... Entendeu? Dependendo da traição... Eu ainda perdoaria... Fazer o que? Né? Então... Pra cima de mim... Vocês estão perdendo tempo... Tá? Não vai colar... Pode até colar com outras pessoas... Mas... Comigo não cola... Tá bom? Eu espero que vocês... Não sei se vocês... Detalhadamente... Eu vou explicar na minha live hoje... Tá gente? Detalhadamente... Eu vou explicar na minha live hoje... O que tá acontecendo... Tá? Armação pra cima de mim... E ainda querendo... E ainda envolvendo outras pessoas... Outras pessoas... Tá? Esse foi o vídeo de hoje... Espero que vocês gostem... E se preparem para a live... Às 19h... Às 19h... Horário de Brasília... Aqui no Favorita... Tchau pra vocês... E até mais tarde...